... 31 de dezembro, 23 horas e 59 minutos, antes daquele momento da virada, tenho certeza que muitos de vocês vão estar lá, pé direito, com onda, sem onda, com pocã, com romã, com lentilhas, roupa amarela para ganhar grana, roupa vermelha para achar a grande paixão da vida, roupa branca para paz e amor, roupa verde para esperança, e eu tenho certeza que aqui vão pegar assim, de repente, aquele papelzinho, e vão dizer assim, yes, esse ano recebi uma promoção, uau, yes, consegui fazer uma formação XY, puxa, não consegui fazer o puxadinho da minha casa, não consegui trocar meu carro, minha moto, bicicleta, aí você vira o papel, coloca lá, antes daquele momento do pô, 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 coloca lá, de repente fazer o puxadinho, coloca aqueles objetivos e aquelas metas, aí assim, poucos segundos, antes de estourar da virada do ano, dentro desse momento mágico, você pega, já fiz isso aí com a pesquisa, 15 anos já mais ou menos, sempre é a mesma coisa, 99% das pessoas pegam esse papelzinho e colocam no bolso da calça, bolso da calça, máquina e tanque, já era, 1% apenas, e talvez aqui dentro dessa sala, tem alguém que pega esse papelzinho, junto com as sementes de uva, e coloca dentro da carteira, deixa eu ver assim, se alguém dá risada, porque tem, é vergonizar, então aqui alguém tem isso, gente, o que que é isso? Ela não entra, ela não sai, você faz isso, isso é um plano de ação, vocês no departamento de vocês, no setor de vocês, vocês não tem metas e objetivos? Tem, com certeza, mas e para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para se tornar líder? Porque mesmo guardando na carteira, com a semente de uva, isso que seria o plano de ação, você vai ver isso novamente quando? 360 e 5 dias depois, ou seja, adianta alguma coisa? Nada, nada, então se você de repente começa a pegar isso, e começa a trabalhar isso, os objetivos e metas, mensais, o que que começa a acontecer? Os seus tais de sonhos, começam a ser realizados, porque, quantas vezes nós já não ouvimos, quem não tem sonho, não vai para lugar nenhum, então, se você tem um sonho, você tem que tangibilizar, ou seja, tem que tirar aqui da cabeça, e colocar ele no papel, porque assim, sem sombra de dúvida nenhuma, você consegue atingir, fora isso, você não consegue, porque senão as pessoas podem perguntar para você, mas vem cá, Alex, para onde que você vai? Ah, não sei, aí volta lá para aquele hip-hard, do começo lá, oh, 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 motivação, o que que é motivação? Quem de vocês quer todo dia de manhã acordar motivado? Levanta a mão aí, 100%, tá, mas o que que é motivação? Quais são os motivos que te levam a ação? São as contas? É a família? Tem objetivos claros? Sabe aonde quer chegar? Ou seja, a motivação é todo esse conjunto para você chegar no lugar, só que se ficar aqui dentro do cérebro apenas acontece o que? Acontece que o próprio cérebro, por causa de tempo, por causa de trabalho, por causa de falta de tempo, simplesmente ele some, e aí você, ano entra e ano sai, já atendi muitos clientes com 65, 70 anos, falaram assim, Alex, eu construí um império, atendi um cliente que tinha 12 mil colaboradores, de uma indústria, e ele foi fazer um replanejamento de vida e carreira, ele disse, o salário dele, médio, médio, médio CEO, 127 mil reais por mês, ele falou assim, Alex, estou feliz, não, não estou, porque assim, trabalhei e montei o império, tenho família? Não, eu perdi a família, porque, porque é só trabalho, 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 porque hoje cada vez mais as pessoas estão começando a fazer o que? É só trabalho? Só trabalho? Não, e o resto da sua vida? Para ter aquilo que nós ouvimos direto, Face, LinkedIn e assim por diante, que é a tal da qualidade de vida, cada vez mais importante, cada vez mais fundamental, porque se você não tiver, minha cardiologista sempre dizia assim, sempre diz assim, Alex antes, se morria de infarto, aos 75, aos 65, aos 55, depois aos 45, aos 35, e agora já tem piazão de 27 anos, tem piazão de 27 anos aí, que está fazendo o que? Que está morrendo de infarto, então, então, aqui simplesmente, é uma incógnita, mas vamos lá, então, hoje, liderança, liderança, vocês que já são líderes, ou vocês que vão ser líderes, o que você precisa então? Então, nós trazemos aqui, duas sacadas, bem simples, para buscar essa liderança, quando entra, não sai, eu vou nos congressos, recursos humanos, e aí eu sempre digo assim, não, dessa vez, eu não vou ouvir, aquela ladainha, que eu já ouço, há 10 anos, faltam líderes no mercado, aí esse ano, fui em três, o que eu vi? Faltam líderes no mercado, e eu digo, caramba, isso aí, líder versus chefe, mas assim, por que as pessoas, não vão atrás? Porque acham que é um bicho, de sete cabeças, e não é, nós vamos mostrar para vocês, são os dois simples passos, olha o papel do líder aqui, o papel do líder é esse aqui, o papel do líder é esse aqui, as pessoas seguem, seguem por quê? Porque querem como espelho, aí aquela velha história, da diferença do chefe, e do líder, líder, ser líder, não significa, que você não vai ter que dar, umas assertivas, às vezes os profissionais, lógico que é, mas o líder vai saber, como fazer isso, para onde que ele vai? Qual é o rumo dele? Olha só, como é que ele está corporalmente? Não está assim, ó céus, ó vida, lá em cima, são todas as crises, do presente, do passado, e do futuro, por que diz o ditado, quando não sabemos, para onde ir, qualquer lugar serve, o líder tem que ter claro, aonde ele quer chegar, primeiro lugar, depois, onde a equipe, quer chegar, então assim, a primeira ferramenta, como planejar sua vida, e carreira para ser líder? Vamos lá, daqui 10 anos, você quer estar no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, sim ou não? Não. Que não assim, de novo, daqui 10 anos, você vai querer estar, no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, sim ou não? Não. Olha só, como já melhorou, só que eu trago, uma notícia muito triste, essa resposta, não serve para absolutamente nada, porque a resposta, que efetivamente, começa a valer, para você como líder, é isso aqui, é você colocar aí, no papel, em algum lugar, onde que você vai querer, estar em 2029? Eu quero estar na gerência, quero estar na diretoria, quero ser isso e aquilo, assim, quanto que você, quer estar ganhando, em 2029? Por mês, e por ano? Porque se você, começa a ter claro, daqui 10 anos, eu quero estar no cargo, X, Y, Z, no grupo, de repente, na rede mundial, da Renault, qualquer coisa assim, quero estar ganhando lá, 30 mil reais por mês, X mil reais por ano, o que que isso vai dar, para você como profissional, como líder? Quem? Oi? Motivação. Motivação, motivos para a ação, bacana, o que mais? Direcionamento, claro, ali o foco, bacana, o que mais? Objetivo, isso, objetivo teu, como pessoa, ser humano e profissional, bacana, o que mais? controle como assim? Sabendo que quero chegar, vou controlar sistematicamente, ao longo do período. Como que eu vou fazer para chegar lá? Isso! Aí eu digo, aí você vai ficar com uma síndrome da barata tonta? O que é síndrome da barata tonta, gente? Aquele profissional que diz assim, pronto, que se vai lá, não sei, acho que eu vou para cá. Aí eu vou para cá. Aí eu vou para cá. Ou seja, não chega em lugar nenhum. Então, para ser líder, a primeira coisa que você tem que fazer, aí depois você escreve isso, você escreve isso aqui, e coloca lá. E aí, esse é o primeiro papel que você vai ter já nessa virada de ano. Por quê? Porque você vai ter, realmente, motivos para te levar a ação. Não planejar o sucesso, planejar o fracasso. Quem não planeja, morre. Sem sombra de dúvida nenhuma. Nessa crise, eu sempre trabalhei lá nas aulas que eu dou no MBA da Fundação Getúlio Vargas, nas minhas palestras pelo Brasil afora inteiro. Tem três tipos de profissional e três tipos de empresários hoje no Brasil. Aquele empresário, aquele profissional que sabia da crise, se preparou. Sentiu? Sentiu. Menos. Tem aquele segundo tipo de profissional, aquele segundo tipo de empresário, e ele não se preparou para nada. Entrou na crise. Aí ele começou a ver, com uma mão na frente e outra atrás, que se ele não fizer nada, ele quebra. São aqueles profissionais e aquelas empresas que começaram a fazer reengenharia, começaram a buscar esse sistema de ferramentas de gestão de qualidade, começaram a investir no seu conhecimento como profissional. Porque, gente, hoje, através do Tio Google, não sei se vocês conhecem o Tio Google, tem cursos e palestras. Passei para mim, há 55 cursos da Fundação Getúlio Vargas com certificado de graça. Tudo bem, você até pode gostar de estar jogando Candy Crush, mas se você jogar no tempo Candy Crush, corta pela metade e vai fazer formação. Para o quê? Para agregar na tua carreira. Então, esse é o segundo tipo de profissional, e o segundo tipo de empresário. O terceiro, é aquele que, não, a crise é uma droga, a crise é culpa do governo, a sogra é a chuva e é o sol. E aí, fazem parte, esses profissionais, montoeira de empresa que simplesmente fechou as portas. Por quê? Porque sempre tem uma desculpa para colocar a culpa no outro. Não se fazer diferença. Aí, eu já pergunto, que tipo de profissional que você é? Aquele que está preparado, aquele que está se preparando, ou aquele que não quer saber de nada? Essa vai ser a nossa realidade? Essa já está sendo a nossa realidade. Todos esses novos sistemas de gestão, de qualidade, de produtividade, de processo, é a, você vai falar isso, é inteligência artificial. E aí, o que você vai fazer? Alex, nós vamos montar as brigadas anti-robô. Pode ser, pode ser. Ou não, você é efetivamente, porque os robôs, não vai falar isso, então aí, mas precisa de gente. Tá bom, parou. Listo o quê? Quando deu errado aqui, quem resolveu o problema? Nossa, nosso amigo ali, que não tinha um ano, foi lá e deu só. Sempre, assim, então, então, primeiro, menos esse medo, eles vão tirar o meu emprego. Assim, se você for incompetente, vai tirar. Se você se preparar, não vai tirar. Então, em primeiro lugar, tudo começa por você. Então, são essas cinco etapas que nós vamos vir aqui para o quê? Para planejar sua vida e sua carreira. O planejamento estratégico de uma organização que é essa metodologia aí, eu não criei, eu simplesmente peguei o trabalho já há 31 anos no mercado, com planejamento estratégico organizacional, visão, missão, valores, SWOT, estratégias e plano de ação, e de Marte, ou seja, eu simplesmente peguei da organização e trouxe para o profissional. Que é o quê? Responder três perguntas. Para onde você quer ir? Vocês devem ter escrito para daqui a 10 anos. Onde vocês estão e como chegar lá? Então, um líder, hoje em dia, ele tem que ter esse rumo. Por quê? Porque senão, ele vai ficar que nem assim, no nome da barata tonta que eu falei para vocês. Onde você está hoje? Como que eu chego lá? Vamos lá, para onde você quer ir? Visão, missão, valores. Aqui, nessa visão, que é o sonho de futuro, vocês vão colocar as respostas para aquelas duas perguntas. Daqui 10 anos, eu quero estar em tal lugar, XYZ. Ganhando por mês X mil reais e por ano tanto. Ou seja, esse é o digitado macro, é o seu sonho. A missão é o que você faz hoje. E o código de ética, código de valores. Porque o código de suas crenças, valores, não suporta a missão, você faz hoje para chegar no futuro. O que é isso? Isso é rumo estratégico. De quem? Seu. Seu como líder. Porque se você sabe onde você quer chegar, se você sabe onde a empresa quer chegar, você vai dizer, opa, então, peraí, eu quero chegar lá, a empresa aqui, então, eu preciso preparar a minha equipe e não eu-quipe para estar junto e chegarmos lá. Se não, faz o que? Então, de repente, pega aí, desenha aqui, visão e são valores para colocar onde você quer chegar, preenchendo efetivamente aquelas duas perguntas. Qual é a sua missão? O que você faz hoje? Quais as suas crenças? Segundo, onde você está hoje? Tem ameaças no mercado? Tem. Gigantes. Gigantes. São fáceis? Não, não são. Você como profissional consegue mudar? A princípio, não. Mas você, reconhecendo essas ameaças que vêm lá de fora, você consegue se preparar para se defender delas. Da mesma maneira que tem as oportunidades lá de fora do mercado, que você tem a perspectiva de se preparar para o quê? Para buscar alternativas e para aproveitar. Em 2015, o meu faturamento, por causa da crise, a pior crise nos últimos 30 anos, as minhas aulas da Fundação Getúlio Vargas caíram 28%. As minhas palestras pelo Brasil afora caíram 40%. Aí, como eu ensino, eu falei, peraí, tem que buscar alguma alternativa para diversificar e efetivamente buscar esse rombo financeiro. Foi aonde que eu pesquisei e comecei a entrar no mundo online. desde 2015. Hoje, tenho consultoria online, tenho produtos online, tenho cursos online, tenho palestras online. Em 2015, final de 2015, o online fazia parte de 1% do faturamento. Eu vou fechar esse ano, 2018, todas as soluções que eu criei por causa da oportunidade e por causa da crise, já estão em 22% do meu faturamento. Tenho clientes no produto de coaching online em Fortaleza, Manaus, Curitiba também, em Porto Alegre, Floralópolis, o que eu faço via um zoom da vida no meu escritório. Custo disso? Não. Mas por quê? Porque a crise fez o quê? Baixou o meu faturamento. Fui atrás do quê? De oportunidades, novas maneiras de se ganhar dinheiro. Aí, ameaças e oportunidades. Gente, essa aqui é pirâmide motivacional de Maslow. Essa pirâmide ainda hoje é válida? Sim ou não? Sim. Não! Essa é válida ou não? Tá bom. É ou não é? Não! Porque olha só que interessante, hierarquia de necessidades de Maslow e as mídias sociais que as completam. Olha só o fisiológico básico. não adianta só o wi-fi. Tem que ter tomado. Tem que ter tomado. Não é verdade. Não é verdade. É isso. O ponto viado foi durado. O papel caroim. Mas vem cá, essa aqui está valendo também não está valendo porque a pirâmide que está valendo agora é isso aqui, o pirâmide de valor. Quem de vocês já não está vendo, já não está trabalhando, já não está se preocupando com a sua qualidade de vida? com não só trabalho, mas também família, lazer, formação, capacitação, não esperar só da empresa. Então, essa pirâmide, gente, ela está começando a o quê? A mudar. Eu conheço, apesar que isso é uma ameaça para o setor automobilístico, eu conheço muitos e muitos e muitos profissionais, amigos, professores que tinham dois carros. venderam um e ficou um para a família e estão andando de o quê agora? Uber. Uber. E aí? E aí? O que é isso? Isso é valor. Isso é sustentabilidade. Isso é valor de que será que eu preciso? Então, a indústria automobilística já está buscando essa reinvenção. Porque isso faz parte do que é valor. E você? Como é que você está? Pontos fracos e pontos fortes. O que são pontos fortes? Tudo aquilo que você tem, que você tem que potencializar para alavancar a sua carreira e vida. Pontos fracos, suas fraquezas, é tudo aquilo que você tem e que detona a sua carreira e detona a sua vida. Mas o que eu faço com isso? Muito simples, gente. Usa análise SWOT. Hoje, o diagnóstico de análise do ambiente externo, interno, mais usado no mundo. Por que ele é tão simples que ele é? SWOT. Strength, Wicked, Opportunity, Street Force, Fraqueza, Oportunidades, ou é fofa também. Por quê? Porque você vai colocar assim, se você não corrigir aqui, as suas fraquezas, vem uma oportunidade e você perde a oportunidade, porque você está dói, dóizinho. Se você não corrigir suas fraquezas, vem aqui as ameaças do mercado externo, você está quebrado, você está morto. Então, vamos assim, você vai pegar, vai fazer tarefa de casa hoje, você vai colocar 10 forças suas, só isso? Sim. Mas para cada força, você vai colocar uma ação para potencializar ela com data. Você vai pegar 10 fraquezas suas, vai colocar uma ação para cada uma delas para corrigir ela, ou seja, você está assumindo o controle da sua vida e da sua carreira. Para quê? Porque se potencializa, aproveita as oportunidades e se defende do mercado, das ameaças. O que é isso? Isso é planejar a sua vida, a sua carreira. Olha aí, exemplo claro, fácil, desenhe. Se você esperar condições perfeitas, nunca vai fazer nada. O valor de uma marca e o valor de uma imagem. Marca e imagem, ninguém é um desconhecido, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Olha só a marca que mais vale hoje, Amazon. Sua marca, sua marca vale algo em torno de 149 bilhões de dólares. Por quê? Por que isso? Porque, por exemplo, que nem eu, em novembro do ano passado, comprei um Kindle, Black Friday deles, e aí eles colocaram, em cinco dias será entregue. Comprei 17 horas, 17 horas de um dia. No outro dia, às 10 horas da manhã, estava na portaria do meu prédio. Eu pergunto como é que eles fazem isso. Não faço ideia. Mas assim, vem cá, vocês que trabalham com logística, é logística, não é? É. Sente sombra de dúvida. Mas assim, o que ele fez comigo? O que a Amazon fez comigo? Surpreendeu. Surpreendeu. Experiência. Experiência. Então vamos assim, de lá para cá, em um ano, compreende mais de 25 livros lá, não lembro. Por quê? De uma empresa que vai... Aqui, ó, Apple. Clientes da Apple são fiéis? O que vocês acham? Não. Atenção. Bom, mas o Alex só traz, não. Não acerta uma. É, mas olha só. Vamos combinar a resposta. Vamos combinar a resposta aqui. Está esquentando. Está esquentando. Mas por quê? Porque é melhor do que isso. Porque fidelização de clientes hoje é uma coisa, do ponto de vista marketing, é assim, é muito delicada. você é fiel a uma marca até que alguma outra marca venha com algo melhor. Aí você troca. Os Apple lovers, eles não são fiéis. Eles são leais. São leais. Pode vir coisa melhor, pode vir no seu... Eu já cheguei a oferecer, vem cá, eu te dou 10 Samsung pelo teu... Não, troca, Alex. Não troca. Por quê? Porque não é fidelidade, é lealdade, é um passo muito superior. da experiência do cliente. A visão deles é o quê? Fazer os melhores computadores? Não, eles explicam para que eles estão aí. Eles explicam que efetivamente o círculo dourado lá do Saib, que é o case Apple, que é o quê? Que é o foco no cliente, na experiência do cliente. Por isso que vem para cá. Vem cá, vocês já ouviram, ouviram alguma vez na vida. Saldão Apple. Como é que é? Promoção de final de semana de fábrica da Apple. Meu, é assim, é 7 mil, é 7 mil. Mas pode até fazer 12 vezes, 24 vezes, com juros, etc. Mas tem descontão? Não tem. Por quê? Porque eles não trabalham o preço, eles trabalham o valor. Aqui, o segundo, tio Google, por que tio Google é o terceiro? Lógico, 95% das pessoas do mundo usam ele. Samsung e Facebook. E aí eu pergunto, e aí a marca da empresa que vocês estão trabalhando? E aí, é não só a marca da empresa, mas a sua marca, a sua imagem. Porque olha só, gente, qual é a única alternativa de sobrevivência hoje no mercado? Quem pode me responder isso? Qual é a única alternativa de sobrevivência hoje no mercado? Tanto para as empresas, quanto para os profissionais. Atualização. Atualização, também? faz parte, mas não é a resposta certa. Saber se vender. Como assim? Apresentar os melhores aspectos. Isso, mas aí para se vender precisa do que mais? Precisa de atualização? Precisa. Que mais? Ter uma boa marca de si. Perfeito. Que mais? Precisa atingir as expectativas do cliente. Que se você está em uma empresa, você iria automaticamente da empresa. Bacana. Que mais? Como? se diferenciar. Isso, eu sempre digo. Gente, efeito humanada tem um monte. Por que que a Apple racha de ganhar dinheiro? É a segunda marca mais valiosa do mundo. por que ela se diferencia? Porque ela não tem clientes fiéis. Ela tem clientes reais. Por que ela se diferencia? Ok. Aí eu pergunto para vocês, que é justamente isso. Aqui, que é vender o seu peixe. Não estou dizendo que depois desse trabalho, vocês vão sair daqui procurar o primeiro poste, subir no poste, pitar a bunda de vermelho, vem ficar lá. Vai aparecer? Vai aparecer. negativamente. Negativamente. Mas significa, para você fazer o seu tal do seu marketing pessoal, você tem que sim vender. É isso mesmo. Que passa do que? A sua marca. É acreditar em você. Fazer networking. Gente, 75% hoje das novas oportunidades não estão na lista de classificados dos jornais, não estão nas empresas de recursos humanos, estão na tua networking. Ou seja, obrigatoriedade LinkedIn. Aqui, eu sempre gosto disso. Ano passado, eu fundei também a primeira escola de marketing pessoal do Brasil. 16 turmas já presenciais em Curitiba e já uma turma online no Brasil. O melhor do domingo. Uma cliente me escreveu. Não adianta ser o melhor profissional desconhecido do mercado. Então, o que é esse vender? É você estar investindo em você. está investindo em você. Mas você tem que fazer o quê? Tem que falar para o mercado. Como que você fala para o mercado? Por exemplo, através de uma ferramenta do LinkedIn de ideias suas, sacadas suas, projetos seus, compartilhar com as pessoas, conversar e dialogar com as pessoas. Isso é o quê, gente? Isso é networking. Paty, eu estou aqui porque a nossa networking já é de algum tempo atrás. e a gente sempre em contato, sempre em contato. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Por quê? Porque eu não... Tem oportunidade. Oportunidade. Lógico. Como é que você tem trabalhado isso? Neste mundo digital, o líder hoje precisa ser conectado? aguardem. Daqui a pouquinho o Juliane Teixeira vai falar sobre isso. Não vai falar. Não falei, viu? Não falei. Beleza. Terceira parte. Como é que eu chego lá? Simples. Busque estratégias para vir de carreira. Primeira estratégia. Olha só. Quem falou de diferenciação? Como é que é teu nome? Lucas. Diferencial. Você tem que se diferenciar no mercado. Essas são as seis palavras-chave para qualquer profissional ter sucesso, para qualquer líder ter sucesso, para qualquer empresa, seja de nível mundial ou micro, MEI ou até informal, para ter sucesso. Estratégia de diferenciação, inovação, criatividade, experiência. Marketing 4.0 é o quê? É o 3.0, que é o experiência, mais o mundo digital. Tem que se comunicar no mercado. E o dar o quê? Para si, para os seus e para a empresa. Resultado. Essas são seis estratégias que qualquer líder tem que ter. Qualquer profissional, qualquer empresa tem que ter efetivamente. Aqui, justamente isso. O que é isso? Gente, olha só a banada que eu falo aqui. E mal-humorada. E muito mal-humorada. Aqui, você aqui. E simpática. Aí que entra. Aí que entra a lealdade. Essa é a diferenciação. Porque, gente, olha só. A zebra, ela já nasceu, ela já nasceu na frente. Ela já nasceu na frente. Mas, gente, o mundo veio. É assim. É o grande, velho. Não é verdade? Então, é isso que nós temos que buscar hoje o mundo inteiro para ser os melhores. E aí, tem que usar essa estratégia, que é a estratégia da TBC, que é a estratégia de atitude, que é a estratégia de tirar a sua bunda da cadeira e ir para a ação. Eu sempre gosto de dizer que tem aquele programa maravilhoso de domingo, que é um dos programas mais desmotivadores, mais deprimentos que tem. Quando começa com aquela musiquinha, você começa, ai, segunda-feira de novo. se você pensa assim, tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Então, você não está gostando do que você está fazendo. Mas, então, para, tire a bunda da cadeira, vai atrás. Vai atrás. Converse, dialogue. Um líder, esse é o papel do líder. De repente, se você está trabalhando em uma empresa que você não gosta, muda de empresa. Mas, tire a bunda da cadeira. Por quê? Porque, senão, você vai ficar assim, ó, Céu, ó, a vida, a vida em ver. Quando eu falo em equilíbrio, eu trago da psicologia com visão sistêmica, roda da vida. São nove áreas, eu trabalho com treze áreas. Tem que ter um equilíbrio hoje em dia. Na sua parte profissional, espiritual, econômica. O que é econômico? São os bens que você compra. Familiar, financeiro, é o dinheiro que você ganha. Social, amigos, pessoal, físico, mental, saúde, emocional, coração, responsabilidade, social e qualidade de vida. Então, você hoje, como um profissional, você, para ter sucesso, para ser um líder de sucesso, você tem que ter um equilíbrio nessas treze áreas. E aí, se não tiver, o que faz? A vida começa a ter problemas, começa a ter gastritis. Hoje, as doenças psicossomáticas são gigantes. Por quê? Porque não há equilíbrio entre as pessoas. Não há equilíbrio das pessoas e dos profissionais nessas treze áreas. E aí, significa também colocar no plano de ação, por exemplo, aqui, primeiro semestre de 2019, no segundo semestre de 2019, um plano de ação a curto prazo. Ou seja, objetivos e metas, aqui, em cada uma dessas. Aqui, colocar a previsão financeira de ganho para 2019, curto prazo, para médio prazo, 2020, e para longo prazo, 2029, como vocês preencheram agora há pouco. Então, isso começa o quê? Isso começa a te dar um rumo na sua vida e na sua carreira. Porque todos vocês falaram, de forma unânime, que daqui a dez anos não querem estar no mesmo lugar, ganhando a mesma. Olha, eu sei o legado que estou deixando para meus filhos. Amor, conhecimento, título e família. E você? Essa é Júlia, minha filha. Meu legado. Tem o Gabriel também, de 19 anos também. Esses são os meus legados. E você? E agora, a segunda parte, a segunda dica é da Juliane. Isso. Pessoal, então eu sou a Juliane. Eu vou ajudar vocês com alguns insights para que vocês sejam capazes de, junto com aquilo que vocês querem, pensar como é que o mercado está andando para que vocês preencham todas essas planilhas aí. O Ale deixou várias lições de casa. Eu vou trazer alguns dados que nós não podemos nos desconectar. Por quê? Vocês já ouviram a expressão nadar contra a correnteza? Não dá para nadar contra a correnteza, né? O que acontece com a gente? A gente se cansa e afoga. Então, nós não podemos deixar de olhar para o que está acontecendo conosco, na nossa sociedade, no mundo todo, porque principalmente numa empresa como a de vocês, qualquer coisa que acontece na economia, quem sofre? Vocês são diretamente afetados. então, eu trouxe os dados para vocês para que a gente pense juntos, tá? Todo mundo sabe que nós somos aí 14 milhões de desempregados, não é mesmo? Mas 14 milhões de desempregados dentro de um universo onde 61% das pessoas poderiam estar trabalhando. Então, no Brasil, nós temos 38% de pessoas que não trabalham. não porque estão desempregados, porque ainda não estão na fase de trabalhar ou que já deixaram a sua contribuição e não trabalham mais. Dentro dessa linha, nós temos, estamos falando de 61% de pessoas que a partir dos 14 anos, que é quando a gente começa a ser aprendiz no Brasil, até lá a aposentadoria, poderiam estar trabalhando. Vocês fazem parte desse plano. e aí dentro desse plano existem 14 milhões de pessoas desempregadas. O que já faz de nós vencedores porque estamos fora dessa linha, não é verdade? Mas como que a gente se mantém fora dessa linha? Será que todo mundo que faz parte dos 14 milhões são pessoas que não são boas, não são produtivas, não mereciam estar trabalhando? A crise veio e essas pessoas de alguma forma perderam o emprego. Eu fui demitida em março de 2016. A crise me pegou. Eu fui demitida depois de sete anos em uma instituição. Eu fui demitida. E o que eu fiz disso? Eu fiquei na força dos 14 milhões. Estava até conversando com a área. Uma semana eu chorei. Vivi um luto, foi horrível. Porque eu achei que não existiria mais vida para mim. Porque a minha história estava sendo construída, eu moldei toda a minha área acadêmica, a minha vida para estar ali. Eu achei que eu ia morrer ali, eu ia ter minha foto no quadro de ouro para o resto da vida. E não foi o que aconteceu. Eu não tirei a bunda da minha cadeira, mas me deram um pé na bunda, literalmente. E o que eu fiz com isso? É bem que funciona, né? Deu certo. Porque assim, dentro daqueles... Não estou dizendo que a gente tem que só comemorar. Não, foi muito ruim para mim. Foi um golpe terrível. E eu fui grande contribuindo para que aquilo acontecesse. Grande. E eu cheguei no auge e falei e agora não sigo para mais nada. O que vai acontecer comigo? E assim, o Brasil desviando para os lados que não deveriam. E eu falei que acabou para mim. Eu vou voltar a dar aula. Agora eu vou ser para o curso da prefeitura e vou voltar a dar aula para a criança. Porque minha história começou dando aula para a criança. Eu tenho 26 anos de carteira registrada. Agora estão a fazer as contas e eu vou simplificar. Vamos para que vai ser mais fácil. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Em 41. E eu comecei com carteira registrada. Meu primeiro registro. Na época, minha mãe teve que ir até o Ministério do Trabalho porque não podia registrar naquela época quem era menor de 16. E comecei a trabalhar com crianças numa creche numa igreja. Era uma coisa louca. Era quase um atentado contra a própria vida. Eram 40 crianças e uma estagiária louca que eu comecei. E eu fazia de tudo. Era aquela linha de produção. Você ia arrumando, dando comida, lavando a boca, colocando a fralda e entregando para a mãe. Porque as quatro horas passavam muito rápido. E eu fiz as contas e equivaleria hoje a um salário de quanto vocês acham que eu ganhava? Há 26 anos atrás. 100 reais. E por que eu fiz aqui? Primeiro que minha família vai trabalhar, filha. Você tem que trabalhar. Segundo porque eu queria começar logo. E aquilo que eu comecei lá 26 anos atrás que eu chorava dentro do ônibus para chegar a fazer, aquilo fez toda a diferença na minha vida. Quando eu cheguei em 2016, falei, vou ter que voltar para lá. Então, bora lá. Já comecei muitas vezes na minha vida. E terminei. E nós temos hoje jovens de 14 a 17 anos que representam o maior índice de pessoas que poderiam estar trabalhando e que não querem. Não querem trabalhar. Vocês trabalham com jovens atletistas aqui? Quando a gente pega um bom, a gente reza todo dia e fala, Deus, por favor, não deixa ele embora. Você pega um estagiário bacana e fala, Deus, cuida dele. que foi ali. Por favor, você vai lá, terça da libertação. Por favor, não deixa esse estagiário embora. Não é assim, gente? Por quê? Tem estagiário que vem embora. Por que é estagiário? É isso que eu fiz. E por quê? Eu tenho uma funcionária que fala assim, eu não aguento mais treinar estagiário. Ela fala, por favor, não vá embora. Eu não vou treinar mais estagiário. Por que que antes a gente queria tanto começar cedo e agora? O maior início de desemprego está entre 14 e 17 anos. O que vocês acham que está faltando? O líder. A figura da liderança. E quem é o nosso primeiro líder? Os pais. Os pais. A família é a primeira liderança importante da nossa vida. E isso está muito diferente. Hoje, nas consultorias, eu escuto, eu faço orientação de carreira também. E os pais falam assim, não, eu não quero que ele passe pelo que eu passei. O que que eles passaram, gente? Certa forma, eles eram torturados. Eu já imagino aquele a mãe que está na minha frente com o bambu embaixo da unha, a rata olhando a orelha. O que que eles passaram? Porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu tenho 41, sou jovenzinha. Não sou jovem, né? Mas não jovenzinha. Mas eu pegava ônibus, tomia bolacha dentro do ônibus e passava lá e criança chorava e falava, eu não vou ter filho, né? Tanto que eu demorei a caramba pra ter. Porque eu falei, eu não posso, com isso aqui eu não dou conta, né? O que que é? O que que é essa falta que os pais estão dando para os filhos? É uma falta. Eles não estão deixando que os filhos sofram, aprendam. e isso está fazendo uma geração de pessoas que a gente tem dificuldade. As empresas chegam pra mim e falam, professora, pelo amor de Deus, é o meu processo de recrutamento e seleção. Falei, não é o processo de formação. O nosso primeiro líder não está fazendo o seu papel. E o líder não tem que deixar a gente quebrar a cara de vez em quando. Tem. O líder, ele não mostra um caminho, não acompanha, mas ele não pode fazer o trabalho pela agência, senão a gente nunca vai aprender. E a liderança, a melhor de todas, é aquela que a gente tem sobre si mesmo, não é verdade? A liderança que nós temos sobre si mesmo é a melhor de todas. Então, o Arly falou muito pra vocês sobre o que vocês querem pra 2029. Quais os projetos? Vocês querem mudar? Até eu não queria mudar, é o plano. É o plano. Estou na minha zona com conforto, estou bem assim. Só cuidado, pode vir aí um pé na bunda também, né, Arly? Pode acontecer. E daí, como é que você vai se virar? Eu trouxe alguns dados só pra vocês entenderem como é que as coisas vão caminhar. Como é que as coisas vão caminhar? Quando a gente faz o plano, a gente tem que ver tendência. Ninguém vai comprar um terreno num lugar que vai ser, por exemplo, vai virar uma estrada, né, e não tem ideia nenhuma que aquilo seja, você vai ter indenizado. Ninguém compra um terreno e chega em Aralcaro e construiu em casa, você sabe que Aralcaro pode ser derrubada. Você vai atrás da tendência, não vai? A Deloitte, todo mundo conhece a Deloitte, não é mesmo? Ela tem um estudo que ela faz todo ano pra área de RH, pra entender como é que as empresas estão sentindo as mudanças e a transformação do mundo, como é que o mercado está se transformando pra que ela traga as expectativas pros próximos anos. Porque todo ano nós temos que fazer o planejamento do ano seguinte, não é verdade? esse planejamento só seguiu uma linha. A Deloitte, ela traz alguns dados e eu trouxe pra vocês algumas coisas bem legais pra que vocês entendam pra onde que vai o planejamento de vocês. Então veja, ele já entendeu que nós estamos passando por grandes fases tecnológicas, isso é muito claro. Vocês trabalham em uma multinacional, num lugar onde tudo é conectado, né? Até a mão do nosso amigo faz toda a diferença, né? Você é o caso que firma tudo o que eu sempre falei, pode ter o melhor computador, se não tiver o dedo que liga, o computador não funciona. Então, as expectativas, elas estão atrás de que? Temos, né? Temos muita gente boa no mercado, lembra que eu falei? E essa gente boa, ela está vindo de onde? Daqui. Porque todas as empresas, qualquer uma delas, está se baseando na tecnologia. 90% dos líderes dizem que o futuro da sua, do seu capital humano é a principal ideia deles nesse momento. Todos os esforços deles estão focados em deixar com que a organização possa responder pelo futuro. E quem é a organização se vocês não fazem parte dela? Se vocês não vierem trabalhar, isso aqui funciona? Não funciona. Mesmo com os melhores computadores, não funciona. Vocês precisam estar aqui. Então, lá na Deloitte, esse estudo, agora, o receio, foi feito em 127 empresas no mundo todo. 11% estão preparadas para ser organização. E o restante? e o restante? O restante está dizendo que eles não estão preparados. Então, já estou dando uma dica de carreira. Opa, peraí, tem 89% de empresas dizendo que as lideranças não estão preparadas para assumir questões tecnológicas para o futuro das organizações. Não estou falando de uma, estou falando de várias organizações. Então, já é um caminho. bom, esse estudo, ele vai, vai, passa muita coisa, mas ele começa a falar da liderança. E ele diz que as empresas que estão trazendo modelos de lideranças tradicionais são as que mais estão tendo dificuldade para se adaptar à organização do setor. Então, aquele líder onde o chefe manda e todos os outros obedecem até chegar no estagiário, não funciona. Não está funcionando. Não está dando certo. Por isso que tem tanta empresa que não está conseguindo alcançar os objetivos de acompanhar a tecnologia na hora de desenvolver os talentos. Aí, desculpa, ela continua sendo, a liderança continua sendo a grande diferença. Vocês já ouviram, não sei se todo mundo deve ter Facebook, alguém aqui não tem Facebook? Não tem uma teoria de que quem não tem Facebook é que tem um passado. Quem não tem? Ah! Não tem um passado. vamos conversar novamente. Então, depois a gente conversa. É uma teoria. Quem não tem é porque tem passado. Eu fiz o Facebook do meu marido. Eu falei, para mim, você não cantei? Não, amor, não mexe com essas coisas. Mexe sim. Eu fui lá e fiz. Eu vou mexer com essas coisas. Não é como assim, não vai mexer com essas coisas. Tecnologia dele. Não tem que ir, não tem outra. Eu acho. É isso aí. É uma coisa bem engraçada. O passado é em São Paulo. Os mais jovens não vão lembrar disso, mas o pessoal da minha época. Antigamente, quando você ia para uma entrevista de emprego, você tinha que levar uma carta de recomendação, não é verdade? Sim. Você não tinha carta de recomendação? Nos últimos anos, alguém pediu isso para vocês? Eu pedi isso para vocês. Para quê? Na internet, gente. Nós do RH, vocês, eu estava contando um caso para o Alho, o rapaz me chamou no WhatsApp e eu peguei o nome dele. Antes de ele terminar o que ele estava escrevendo depois do Boa Noite, eu já tinha puxado o LinkedIn, o Facebook, eu já sabia que ele estava trabalhando, que ele não estava trabalhando, porque está tudo ali e ninguém mais precisa buscar informações de vocês no papel. Vocês aparecem o tempo todo. Isso é o quê? Não é a liderança tecnológica? O líder não tem que estar conectado ali? Não é para o Facebook, não é para monitorar o que os outros fazem, não. É para realmente ver o que é quem vocês são. quem vocês seguem, o que vocês fazem, o que vocês gostam, que tipo de coisa vocês se organizam na hora que vocês estão na parte social, porque isso é importante. Vocês são muito mais do que só a personalidade. Quando vocês entram em uma empresa, vocês passam a ser a pessoa da Renan. Se acontecer alguma coisa, vamos falar o que é isso aqui, o que é isso do Carrefour. O que aconteceu com o Carrefour? Vocês acreditam que 100% das pessoas que trabalham dentro daquela unidade fazem maldade com animais? Óbvio que não. Vocês acreditam que a marca incentiva maldade com crueldade? Mas o que aconteceu com a marca? Acabou. E ele é um terceiro, hein? Ele é um terceiro. Ele é um terceirizado. Mas não foi a rede social que detonou? Agora, imagina que vocês saem e pegam o carro de vocês. Saem aqui, atropelam o cachorro, fogem. Por ordem do destino, alguém estava filmando alguma coisa e pôs a placa de vocês. Qual é a notícia que vai ter amanhã? O Lucas atropelou ou o funcionário da Renault atropela o cachorro? E não presta o cachorro? Eu vou te confessar, Lucas, vou te confessar. Não é verdade? E é isso aqui, quem procurar acha. E nós estamos o tempo todo visíveis. E não adianta falar ah, Juliane, meu perfil é privado. Não tem essa. A internet não é privada. Não é. Colocou é porque você quer que alguém veja, senão você teria guardado. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é? Então, nós não temos Facebook, nós não queremos que veja, então a gente não põe na internet. Põe na internet, eu quero que alguém diga. Ah, Juliane, coloquei, me arrependi e tirei. Se um amiguinho teu printou, acabou pra você, meu amigo. Acabou pra você. Sabe aquelas bebedeiras que a gente faz na festa com o Firmo? Olha aqui, acabou pra você. Por quê? Porque nós estamos na era da inteligência artificial. Tá tudo em rede, tá tudo conectado. E as pessoas estão conectadas. e aí você começa a mostrar que você não tem controle sobre si mesmo. Lembra que eu disse que o maior líder é o líder de si mesmo. Ele é que sabe o que é melhor pra ele. Quando você está... Aquele que tem líder de equipe aqui e tem a sua equipe, você não tem que tomar decisões por ela. Você não tem que seguir mecanismos e planos e rotinas pela sua equipe, pelo desenvolvimento da sua equipe. E por que você não vai fazer isso pra si mesmo? se você não se organizar na área acadêmica, você vai crescer? Vocês acham que vai crescer? Não, não vai. Você pode até conquistar o emprego, mas você não mantém. A conquista é igual um amor, um relacionamento. Você sai todo feio, fedido, sem desodorante, com cabelo louco, xeré, pra encontro. Pra ir na balada, ninguém vai pra balada feita, né? No emprego também. Você não se veste pra conquistar. O emprego é uma conquista. Você se arma de um currículo, de cursos, de capacitação, de competência. Você vai lá e conquista a vaga. E aí, quando você não mantém aquilo, o tempo inteiro aceso, o que acontece? Perde o interesse. As empresas também perdem o interesse por vocês. Elas compram uma ideia que vocês trazem. As competências que vocês escreveram ou o desempenho de vocês nas entrevistas, a empatia na hora de uma entrevista. Só que, quando você está no dia a dia, você tem que sustentar isso. Se você não sustenta, aquilo vai por terra. E, quando vai por terra, aí a gente tem essa motivação, desemprego. A gente começa a criar um histórico ruim pra nós mesmos. Aí eu fico, ah, essa empresa não gosta de mim, essa empresa não me aceita, meu chefe pega no meu pé. Não é isso. Mas a gente deixa de olhar praquilo que nós deixamos de entregar. As organizações são muito mais do que a estrutura. Nós estamos encantados com esse lugar que vocês trabalham. É maravilhoso. Mas ela é mais do que isso. Ela não é nada sem vocês. Nada, nada, nada sem vocês. E aquilo que vocês fazem representa essa estrutura. Porque é ela que dá conta de tudo que precisa sair daqui de dentro e chegar lá no seu destino final. E vocês fazem isso acontecer. Então, se os talentos aqui dentro não fazem, toda essa estrutura não representa nada. As empresas vão traçar novos caminhos pra entender mais e mais, desenvolver mais e mais o capital humano. Eu não gosto muito dessa palavra capital humano. Mas é bem isso. É o quanto a gente gera valor. A empresa é muito mais do que quanto você deu, quanto ela designou, quantas conexões ela fez. Ela é aquilo que ela desenvolveu em vocês. Por que todo mundo quer trabalhar em empresas multinacionais? Por que vocês acham que todo mundo quer trabalhar? Primeiro, porque ela paga melhor. Porque ela tem benefícios muito bons. E porque ela traz visibilidade pro profissional. É melhor dizer, eu trabalho na Renault ou eu sou assistente do Zé da Esquina? Renault já traz um nome. Dentro da empresa tinha um funcionário que ele era um tiro de chacota. Porque ele ia pra casa com o crachá. Ele adorava ir pra casa com o crachá porque era o primeiro emprego dele. E ele era muito orgulhoso do emprego dele. E ele falava, eu tenho orgulho, eu quero que as pessoas saibam que eu trabalho no emprego, que eu trabalho na empresa. Então, nós vestimos a camisa da empresa e a gente percebe que a gente começa a trazer pra nossa vida pessoal o que a empresa faz com a gente todos os dias. Se eu sou feliz aqui, eu serei feliz em casa. Se eu sou feliz em casa, eu serei feliz aqui. E a Deloitte trouxe nesse documento isso. O trabalho tem que ser um reflexo da vida e não a vida um reflexo do trabalho. E os líderes precisam trazer isso cada vez mais. Não é só o gestor, não é só a primeira pessoa que está te comandando, aquele que está com o dedo lá na frente. É o líder de si mesmo. Vocês trazem isso. Então, a liderança tradicional, tem vez? Não. O chefe que grita, o chefe que acedia, aquele que grita não ter ouvido por causa das metas, ele vai ter vez nessa nova liderança? Isso não foi um lugar que falou, foi uma pesquisa feita no mundo todo que trouxe como tendência. Aquela liderança centralizadora, limitadora, opressora, ela vai dar certo? Qual é a sensação de fazer um trabalho, apresentar pro chefe ele levar isso pra gerência e não citar o seu nome? Isso é terrível. Eu acho que isso não acontece aqui, mas talvez vocês já tenham passado por isso. Quanto mais tempo a gente tem no mercado de trabalho, mais a gente tem situações como essa. Será que vai dar certo? Então, quais são os pré-requisitos pra essa liderança online, essa liderança tecnológica? Tá lá. Tem que ser recompensa, tem que ser um ganha-ganha, como a Ari fala, né? É um ganha-ganha. Eu dou pra empresa, mas ela também me dá. Ela me reconhece, ela me incentiva, ela me motiva, ela faz com que eu queira cada vez ser melhor. Ela busca caminho pra que os colaboradores possam estudar. Teve um que respondeu aqui que o caminho era estudar, se capacitar. E é esse o ternamento. É lá o trabalho que vai lhe dar a vida. Eu vou dar um exemplo do meu, por exemplo, eu sou professora, mas eu também sou gestora de pessoas e eu falei pra vocês que em 2016 eu fui demitida, né? Em 2010 eu voltei pro Brasil, eu fiquei quatro anos fora, trabalhando fora do país, voltei pro Brasil em 2010. Em 2011 eu já tava trabalhando. Voltei, me organizei e tava trabalhando. De 2011 a 2016 eu fiz quatro pós-graduações, uma segunda graduação e o mestrado. Como, sua louca, né? Como assim, sua louca? Tô acabada agora, né? Malternei meu TCC e tô acabada. Não, fiz por quê? Porque a área que eu voltei pro mercado no Brasil era a área acadêmica, eu era professora universitária. Vocês gostariam de ter aula com um professor que não tem nada a oferecer pra vocês? Não. Se eu tô dizendo que eu vou ensinar vocês a trabalhar com pessoas, existem documentos que dizem que o mundo muda o tempo todo, que as tendências são sempre mudáveis e que a tecnologia faz as coisas acontecerem muito rápido, a minha pós-graduação em 2009 faria algum efeito pra vocês hoje? Não. De jeito, né? O que eu tinha que fazer? Eu precisava buscar informações. Ah, quer dizer que eu tenho que fazer várias pós? Não. Cursos de capacitação trazem energia pra você, movimento currículo. faz com que você se conecte. O Alio não falou sobre o networking. Workshop, gente, tem tantos acontecendo por aí. Isso faz com que vocês tenham ideias novas, se conectem com coisas novas. Eu preciso de títulos porque a minha carreira exige, a minha principal carreira é que a professora exige isso. O professor, ele precisa estar conectado com isso. E as coisas aconteciam na minha carreira paralela à docência e eu precisava de informações. Então, depois de um tempo, eu assumi a coordenação de um curso de gestão pública. Eu falava, meu Deus, eu sou administradora, como é que eu fiz a gestão pública? Eu fiz fazer o MPA e gestão pública. Aí mudou de novo, eu fiz outra especialização. Porque eu tenho um problema, eu tenho um problema de saúde, na verdade. Que ao invés de eu chorar, ó vida, ó azar, eu não durmo, gente. Eu durmo 3, 4 horas no máximo. Eu não consigo dormir a noite. E todo mundo fica em depressão se eu não dormi ainda assim. Eu não durmo. E tudo piorou porque eu fui tendo filho, marido, cachorro, vai ficando pior ainda aí que naturalmente eu parei de dormir. Eu durmo de 3 a 4 horas por noite. Eu só consigo dormir mais se eu tomar remédio. E vocês sabem que remédio para dormir deixa a gente meio louca. Eu já não sou muito normal, então melhor não exacerbar. O que eu fiz com o não dormir? Eu comecei a perceber que à noite eu ficava só comigo mesma. E era muito bom porque eu não tinha filho me chamando, marido me chamando, cachorro latindo. E eu comecei a potencializar. E nós temos o recurso da educação à distância. eu comecei a me matricular em tudo. E à noite eu dormia, acordava lá por 3 horas da manhã, descia, tomava café, assistia a aula, participava do fórum, comecei a estudar. Eu transformei um problema num potencial. e aí, quando eu olho no currículo, falava, nossa, como é que você fez? Assim. Não estou dizendo que você tem que acordar às 3 da manhã, não estou falando isso. Mas quantos problemas, quantos empecilhos, quantas limitações nós temos todos os dias? Pensem em vocês. Por que vocês ainda não foram atrás de um sonho que o Alisson citou? É a casa? É o carro? É a moto? É trocar de emprego? É aprender uma segunda, uma terceira língua? Quantas coisas existem para nós que às vezes a gente fala poxa, eu precisava fazer aquilo? Mas as soluções estão aí, em vocês. Vocês são os líderes de vocês mesmos. A solução está dentro de vocês. A gente tem que buscar. Eu transformei um problema em uma coisa boa. Muito boa. Assim como eu transformei minha demissão em uma coisa melhor ainda. Eu chorei uma semana, lembra que eu falei? Fiz luta, acendi vela, sete dias e tudo. E aí, um mês depois eu estava empregada e quatro meses depois eu abri minha empresa. dois anos e meio depois a minha empresa gerencia quatro negócios diferentes. Dois anos e meio depois. E eu não deixei de ser professora. Eu sou aluna, estou fazendo doutorado, primão doutorado e continuo fazendo as mesmas coisas. Cada não que eu ganhava eu falava, ah, não. E eu sou escorpiana, né? Então eu sou o público que eu não traga. Então falou que não, aí que eu quero fazer. Cada não, cada... Ah, isso aqui não dá para fazer. Dá, então eu vou criar isso aqui para falar para você como dá e mostra. e foi. Foi acontecendo. E será que eu parei? Não. Há um ano atrás a minha consultoria, não é tecnologia agora, a gente não precisa suporte, ferramenta, a minha consultoria começou a sentir falta de ferramentas. E eu voltei para a sala de aula, nessa área de RH, e fui aprender sobre uma ferramenta para trazer isso para os meus clientes. porque ou eu vou para a tecnologia ou a tecnologia engole, não tem jeito. Ah, meu mestrado é em tecnologia. Exato um detalhezinho, né? É em tecnologia. Foi para a sala de aula. Eu investi, investi dinheiro, fui aprender para trazer esse produto para os meus clientes ou eu ser engolida, com certeza. E vocês? Como vocês alcançarão as metas de vocês? Como vocês atenderão o cliente de vocês, que é a Renault, e não vão fazer com que a Renault veja outras pessoas para chegar àquilo que ela precisa? O que vocês vão buscar? O que a Renault precisa? Onde que vocês vão encontrar? Quem vai encontrar isso por vocês? Você acha que alguém vai encontrar isso por vocês? Só vocês. A maior liderança é aquela que você tem sobre si mesmo. Eu não jogo o Great Crush, mas eu jogo o Hey Day. Vocês conhecem a Hey Day? É uma fazenda. Gente, eu sou riquíssima na fazenda. Tem muito dinheiro. Tem o Vaca, tem o nosso fazenda. É a minha fraqueza. Eu faço isso também. Eu brinco com os meus filhos, eu passei com os meus cachorros, eu tenho tempo com o meu marido. É fácil? Claro que não. De forma alguma, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas eu fiz um planejamento. E o maior dos meus planejamentos foi eu não vou me derrotar. Eu não vou me derrotar. Porque não foi o meu chefe, o meu gestor que me derrotou. Ele só fez algo por mim. Ele me jogou na estrada de novo. E, gente, março de 2016, estávamos no auge da crise. Não é verdade? E eu fiz o maior ato de rebeldia. Eu abri uma empresa de educação. Quem é isso? A louca? Quem que estuda na crise, né? Começou a apertar, porque a gente faz falta na posse. Não é verdade? Nossa, mas tem prazo. Falta na posse. Tranca a posse. Depois eu volto. Depois termina o TCC. Não é assim? É sempre assim. A gente sempre vai deixando a educação para depois. E a educação é o começo de tudo. a educação é o começo de tudo. É o espelho para fazer com que vocês consigam se conhecer, colocar a sua meta, atingir a sua meta, colocar outra, outra. O sonho é importante. Mas, às vezes, o sonho está muito distante. Para chegar no sonho, você tem que criar degraus. E cada degrau é uma conquista. Cada posa é uma conquista. Cada workshop é uma conquista. Cada conquista a si mesmo é mais um degrau que você subiu para chegar no sonho. Agora, pular daqui para lá, a não ser que seja jabuti no poste. Alguém vem de cá e bota você no poste. Se você não é jabuti e não tem ninguém que vai te for no poste, comece a criar os seus degraus. E aí, para finalizar, nós perderemos o espaço para as máquinas? Não. Mas, nós temos que entender que ou nós entendemos a linguagem dela, ou nós podemos operar os fenômenos que ela traz para nós, ou sim, nós ficaremos para depois. alguém vai tomar o nosso lugar com toda certeza. A máquina que vai tomar, não. Você que parou, ficou estático e ficou com a sua bunda na cadeira, como diz o Alie, que não fez nada para entender essa ferramenta e fazer com que ela trabalhe para você. Não é você que trabalha com a cadeira. Ok? E aí, atenção para a próxima pergunta. Póxima. Póxima. Queria que vocês agora parassem e escrevessem ou pegassem um note que você tem no celular e responda para você. o que você vai fazer a partir de agora, não estou dizendo amanhã, é a partir de agora para ter essa atitude estratégica de ação. Liderança, essa liderança, a Ju falou, esse, que eu falei, onde você quer ir, onde você está hoje, analisar isso, eu chego lá. Hoje, nós efetivamente estamos em um mundo de possibilidades. eu trabalho e da Fundação Getúlio Vargas o módulo de planejamento estratégico e gestão estratégica. Eu começo com um módulo assim, que pega bem esse link que a Ju falou. Gente, atenção, atenção, o modelo tradicional de planejamento estratégico, visão de seus valores, SWOT uma vez por ano e plano de ação tem data para terminar. Aí tudo, mas professor, como é que é isso? Você vai dar uma notícia? Eu falei, é, porque hoje tem o modelo de negócio de Canvas, Scrum, Sprint, etc, etc, etc. Quer dizer que é planejamento, estratégico, é, mas é readequado, é remodelado, é nova inovação que tanto eu quanto a Ju falam. Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, escreve aí em algum lugar. O que você vai fazer a partir de agora para o tipo de estratégica de ação? Escreve uma frase. Aí depois de escrever essa frase, resuma numa palavra. Vamos lá, um minutinho aí para isso. Então agora, a Ju e eu, nós vamos pedir para vocês levantarem, com esse papel, com isso que você escreveu, junto com você, vamos lá, em pé, gente. fazer um julgamento, não é mandar umas bexigas no pé, é uma títica. É, essas coisas aradas. Então agora, na verdade, o que é a resposta dessa pergunta? É o futuro de vocês, como líder ou não. Então nós vamos fazer um juramento. Como é que funciona esse juramento? Em primeiro lugar, o juramento tem que ter a mão direita levantada. E assim, nada de assim, ó céus, ó briga, ó azar. Tem que ser assim. Então eu vou dizer, opa, vocês vão dizer eu, aí eu vou dizer o meu nome, vocês vão dizer o nome de vocês e depois vocês vão seguir, ok? Beleza? Vamos lá? Então eu, Alex, juro, juro, que a partir desse momento, a frase que eu escrevi, a frase que eu escrevi, e a palavra que eu resumi, e a palavra que eu resumi, vou usar, vou usar, a estratégia, a estratégia, TBC, TBC, é girar, tirar, o meu bunda, o meu bunda, da cadeira, da cadeira, eu juro, eu juro, e salve de palmas. Agradecer. Estar essencial, mas ter atitude aí. Eu queria saber, a sua opinião, né, você falou sobre, que você começou a trabalhar muito cedo, você acha que um profissional, que inicia a sua vida, posterior, tem menos chance, de ser um bom líder? Não, de forma alguma. Um líder, ele tem que ser, acima de qualquer coisa, uma pessoa que queira incentivar o outro, né? Então, isso não quer dizer que você vai começar aos 14, aos 16, aos 24. Mas, o mercado de trabalho, ele vai dificultar cada vez mais a sua entrada. Quanto mais idade você tem, e menos tempo você levou para ir para o mercado, ele vai dificultar a sua entrada. Ju, eu devo terminar a graduação, após a graduação, mestrado, doutorado, e procurar emprego? Não, querido, vai para a vida. Entrou na graduação, vai fazer estágio. Vai fazer estágio. Estágio é a maior das riquezas que a gente pode ter na vida. É um laboratório fantástico. É um brincar de profissional, sem as demandas necessárias de um profissional, que te permite estudar e viver com pessoas fantásticas dentro de empresa, entendendo o que acontece. Então, ali é fantástico. Mas a liderança, ela parte muito daquilo que você se vê no espelho. Então, eu não acho que só porque você vai começar com 14, e aquele vai começar com 30, vai fazer diferença. Não. Vai depender muito de quem você é. Existem pessoas que nunca serão líderes. Principalmente quando a gente conversa com ela, você vê que nem dela mesmo ela é. Porque ela só se espelha no outro. Nossa, eu quero ser igual ao outro, eu quero ser palestrante igual a ele, eu quero ser professora igual a ela, eu quero o mesmo carro, eu quero o mesmo... Ele não é líder dele. Ele só fica seguindo pessoas. Então, isso não quer dizer nada. Agora, quem tem filho adolescente, irmão adolescente, tchado adolescente, bota essas criaturas para fazer estágio. Não mata, não tira dedo. Eu estudei escola estadual a vida toda, gente. Eu comecei aos 14, eu nunca parei de estudar, vocês viram? Vocês viram, né? Não me prejudicou, não me fez mal, muito pelo contrário, eu sou muito grata à minha mãe, que me empurrou a isso. E sim, eu acho que a minha forma de ser líder é o reflexo dos meus líderes. Até para dizer, eu nunca serei como você. Isso não tem a ver com idade, tem a ver com quem você é, e com os pares que você compartilha a tua vida. Com toda certeza. E aí, se você pegar lá no começo do planejamento, eu coloquei, é você, né? Você que começa, seja com 14, seja com 22 ou com 30, que nem a Ju colocou, aí é o quê? É a responsabilidade sua, da liderança sua, que você é como líder. Então, a construção é sua, a responsabilidade é sua, a autorresponsabilidade é sua. Tem um livro que eu gosto muito, do Paulo Vieira, que é Autoresponsabilidade. Ele trabalha muito isso, nos conceitos dele. É você com você mesmo. Por quê? Porque aí, que nem a Ju colocou, a grande Maria faz o quê? Arruma desculpas, e quer seguir o outro, para quê? Para não ter a sua responsabilidade. Ah, não, mas eu fracassei, por quê? Ah, porque o outro fracassou. Não, peraí, você fracassou, porque você não se valorizou, você não focou em você. O outro não tem o poder. Não, o poder é você que tem, sempre. Ah, se o demitido, o meu chefe é mau. O problema dele, né? O que eu vou fazer com isso, a partir de agora? E, por que que vocês seguem pessoas, na rede social? As meninas devem seguir, alguém que faz maquiagem, ou alguém que faz decoração, ou vocês seguem alguém, por quê? Porque você cria uma conexão com aquilo que a pessoa te oferece, ou que a página te oferece. Você vai lá e cria uma conexão, você passa a seguir. A liderança é a mesma coisa. Por que que você vai bem, você aceita as ideias do seu líder, você quer se fazer como ele? Porque você cria um relacionamento com ele. Algo que ele faz, faz com que o seu cérebro se conecte, se conecte e diga, opa, isso é bom pra mim, eu quero, isso me motiva, me incentiva. E por que que a gente repele as pessoas? Por que que a gente criou muros entre as pessoas? Porque o teu cérebro identifica que aquilo não é um valor que você aceita, que aquilo não é bom pra você. A pessoa tá errada? Nem sempre. Mas pra você não é bom. Então você repele, você se afasta. Então, se você chega, e você é uma pessoa grosseira, grita, fala alto, bate boca, não respeita, faz piadinhas que não convêm, logo as pessoas vão, talvez, te respeitem, porque você está hierarquicamente acima deles, mas você nunca será o líder. Nunca. Você vai ter pessoas que respondem a você por uma hierarquia determinada. Pelo medo, né? Pelo medo. É tipo, a hierarquia existe, tem que ser assim. Agora, a liderança é muito mais do que ser o chefe. Liderança é inspirar pessoas a fazerem coisas com você, da qual você acredita. Você leva as pessoas para você. Não você obriga as pessoas a fazer aquilo, elas farão. Existem metas, existem normas, existem regras, mas assim funciona. Ou você está fora. Mas a liderança é algo muito maior. Você reflete nas pessoas e você só reflete aquilo que você vê quando você se olha no espelho. O que não significa também é que o líder sempre tem que ser bonzinho. como eu coloquei lá no começo. O líder tem que às vezes, em bom português, bem claro entre a gente, tem que estar juntada, tem que dar juntada, porque ele tem responsabilidade. Mas aí ele, como líder, vai saber fazer isso da melhor maneira possível. Enquanto que chefe, não, né? Chefe escancaralha, na frente da luna. Aí você fica assim, você vai para casa, não, espera aí, espero ele sair e depois atropelo ou uma espécie de coisa para o que ele está. Por quê? Hoje em dia, inclusive, quando o chefe, o medo, você nem espera para ser demitido, as pessoas hoje estão literalmente, não aguentam mais. Não aguentam mais. A depressão está grande por causa disso, estão pedindo as contas. E é bem importante o que você falou ali, a liderança não é ser bonzinho. Não. Lembra do primeiro líder da nossa vida? O pai e a mãe, o bonzinho que faz tudo que quer, passa a mão na cabeça, está criando o melhor filho? Não. Ser mãe, pai, mãe, é um trabalho muito difícil. É muito difícil. É ter que dizer não, é ter que ensinar, é ter que falar mil vezes a mesma coisa, é não poder surtar. O chefe é igual, o líder é igual. Aqui dentro, a gente pode gritar? Colaborador. Existem lugares que gritam? Sim. E com o filho? Com o filho a gente grita, né? É. Eu até falei para o meu vizinho, ó, sossegada, não precisa ligar para o conselho tutelar não, mas é que eu sou italiana, então eu grito mesmo, tá? Mas eles estão bem, eles estão bem, né? Às vezes até brinca, fala para o vizinho que está vivo, o filho. Está tudo bem? Eu falei, não, eu grito pra caramba, gente, que demais. Mas não é ser permissivo, de jeito nenhum. É a hora que precisar sentar, vem cá, precisa de dar um feedback. Olha, você é uma pessoa 10, fantástica, você está cheia, você chegou aqui cheia de energia, mas não está legal isso aqui. Preciso que você reveja, vamos juntos, sentar aqui, entender o que está acontecendo, se abre comigo, vamos lá, eu vou te ajudar, eu quero aquela pessoa de volta aqui, traz de volta você. E ser empático, né? O líder, ele é empático, às vezes as pessoas estão passando por problemas lá fora, que refletem esse negócio de, ai, muito é preficial, muito pesado, pode parar, quem falou, né? Que bom se fosse, se a gente entrasse, virasse uma chave. Só que a gente não pode deixar que as coisas se misturem, e nós temos que nos controlar. Mas, às vezes, é difícil. Às vezes é difícil. Aí entra a forma, né? Pegar esse gancho que a Ju colocou, eu ouço muito, já vi muito certo o Sardão, os seus problemas, você deixa lá fora. Eu digo, meu, para com isso, besteira pura isso. Porque imagina, uma mãe, um filho de um ano, com febre em casa, ela vai entrar no trabalho. Ah, não. Ela vai ter que aprender a como lidar isso, e o líder vai ter que aprender a como lidar isso também, para ter o quê? Essa harmonia e equilíbrio, porque senão, não, não, não. Lembra lá do Deloitte? O trabalho vai imitar a vida, e não a vida vai imitar o trabalho. Essa é a perspectiva. O trabalho vai imitar o trabalho.